O colorido por todos os lados e a música pra lá de bailante chamou a atenção dos convidados no evento que trouxe como tema a independência da Bolívia. Todos os anos o evento reúne centenas de bolivianos, descendentes e brasileiros amantes de outras culturas. O evento contou com comidas típicas, danças, bandas e é claro, mucho espanhol. Esta é uma festa, onde é uma festa familiar, reúne todos os bolivianos, imigrantes bolivianos, descendentes de bolivianos, simpatizantes bolivianos aqui para lembrar e demonstrar a cultura boliviana. Somos irmãos, andamos de mãos dadas com o país vizinho, importamos e exportamos matérias-primas. Segundo o vice-governador Daniel Pereira, o governo acredita e investe nessa parceria. Nós promovemos agora recentemente a integração econômica, a produção de castanha, a produção de madeira do departamento de Bene e do departamento de Pando estão sendo escoadas aqui para o Porto Velho. Nós estamos construindo uma agenda para que a produção de grão, soja, milho, arroz, produzido em Santa Cruz, que produzem grande quantidade, seja escoada para o Porto Velho. Esse brasileiro veio de Alagoas e se diz fã de outras culturas. Sempre que fica sabendo de eventos como esse, ele não perde um. Porto Velho tem a chance de ter uma experiência muito mais internacional do que nós em Alagoas, que fica tão longe da fronteira. Só nadando até a África. O evento desperta uma reflexão. Será que valorizamos outras culturas como a do vizinho ao lado? Para essa boliviana que mora aqui na capital, a barreira do pré-conceito aos poucos está sendo rompida. A maioria são filhos de bolivianos. Então, 30% quase da população é boliviana. Então, o que acontece? A gente vai idealizando, vai gerando essa união para que não seja brasileiro e boliviano, para que sejamos um só. Para que não seja brasileiro e boliviano, vai gerando essa união para que não seja brasileiro.